Outro time da região leste mineira que entra em campo fora de casa no fim de semana é o Ipatinga, o Tigre encara o Jacaré, o Democrata de Sete Lagos no próximo domingo, dia 12, na Arena do Jacaré em Sete Lagos E esse Jacaré tomou de três na orelha lá do Galo, né? Vocês já viram como é que bate falta, né, ô pessoal do Ipatinga? Vocês viram as duas faltas com o Hulk e bateu? Só chutar daquele jeito no meio do gol forte que entra Fica a dica, hashtag Hehehe